Aconteceu ontem mais um dia de Paraíba em Sena no Teatro do Sesc Centro. No palco, o grupo Engenho Imaginário apresentou o espetáculo Zé Lins, o pássaro poeta, contando a história do escritor paraibano José Lins do Rego de forma lúdica. Nossa equipe foi conferir. E Dede acabou se formando em direito aos 22 anos. Mais um dia de Paraíba em Sena e dessa vez quem subiu ao palco do Teatro do Sesc Centro foi o grupo Engenho Imaginário, de João Pessoa. Foi apresentado o espetáculo Zé Lins, o pássaro imaginário, peça que conta de forma lúdica a história do escritor paraibano. O espetáculo conta a história da infância dele, a partir dos 6, 7 anos, quando ele morava no Engenho, as brincadeiras que ele fazia, as pessoas com quem ele convivia, o que acontecia no Engenho naquela época, principalmente as histórias que ele ouvia das contadoras de história e as circunstâncias sociais que tinham dentro do Engenho nessa época. Depois, bem rapidamente, pinceladamente, conta um pouco da história dele adulto. O espetáculo é o primeiro do grupo que se formou em torno da peça. A montagem é de 2007, tem texto e direção de Valesca Picado. O Espaço Cultural, em 2007, fez um pedido a Valesca Picado, que é a pessoa que dirige e fez a adaptação do texto, para montar um espetáculo que falasse sobre a infância e a vida de José Lins do Rego, porque era a comemoração do cinquantenário de morte de José Lins do Rego em 2007. O espetáculo tomou uma vida própria, ele tomou tanta vida, que nós criamos o nosso grupo de teatro, que tem outros espetáculos, depois da montagem do espetáculo José Lins do Pássaro Poeta, em 2007. A trilha sonora também é um elemento importante no espetáculo. Tocada ao vivo, ela foi pensada a partir de momentos da vida do autor. Valesca me convidou para fazer a direção musical de uma forma mais, que desse mais um corpo ou criasse uma paisagem sonora para esse espetáculo, para essa história biográfica, mas que tinha que ser uma coisa meio lúdica. Então eu discuti com ela e a gente optou por fazer, vamos dizer assim, uma releitura, imaginar o que seria o universo musical, sonoro e musical de uma criança no começo dos anos 1900, que ele nasceu em 1901. A plateia teve a oportunidade de interagir com os atores e a animação tomou conta das crianças. Fala o que você achou da peça aqui hoje. Eu gostei. Qual parte você gostou mais? Da coruja. Da coruja? Achou engraçado? O que você achou? Engraçado. José Lins do Rego é um dos escritores mais importantes da literatura nacional e seguir mostrando a vida do autor é preservar a memória da cultura brasileira. Então, o espetáculo tem essa possibilidade de proporcionar a essa plateia, desde crianças pequenas, como você falou, até adultos, o contato rápido com essa história de vida tão importante que é a história de José Lins do Rego. Porque nos seus livros, nas suas obras literárias, estão contidas essas histórias que estão na peça e muitas outras, né? Que podem despertar a vontade, o desejo, o conhecimento de conhecerem a obra literária do artista José Lins do Rego. Aplausos 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 Aplausos